Olha só, gente, esse cenário aqui que eu improvisei. Eu nunca gravei aqui. Acho que o Watson que assiste aí os GFs desde 2020 deve pensar, é mesmo. Mas você nunca gravou aqui, não, fã? Eu já vi você gravando com esse... Não, eu gravo do outro lado. Porque tem essas duas paredes aqui dos dois lados. E tem uma parte aqui também que tem. Enfim, mas aqui nessa parte aqui eu nunca gravei. Bem, gente, olha só. A Ana Furtado e o Carlos Tramontina estão na mira do SBT. Eu já falei dessa notícia aqui e eu vou trazer ela de novo com mais alguns detalhes, tá? Então se liga nessa notícia aí que é muito importante. Mas se você for novo ou nova e ainda não se inscreveu no meu canal, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha. E também não se esqueça de dar uma passadinha no meu Instagram, fã do Bom Dia Oficial, tá? Que é muito importante. Daqui a pouco eu tô de volta. 3h22 da tarde, dia 14 de novembro de 2024. Falta exatos dois meses para o meu aniversário. Sério? Sério. 14 de janeiro, tá vindo aí, né, Vaz? O SBT... 22 anos, tá? Pra quem não sabe. O SBT tem Ana Furtado e Carlos Tramontina em seus planos. Ele já tem, já faz um certo tempo, né? Não sei como que ainda não contratou. A emissora pretende colocar a Ana na frente do relançamento do Vem Pra Cá nas manhãs, previsto para voltar na grade em 25. A gente já cobriu tudo envolvendo aqui o Vem Pra Cá. E Tramontina, por sua vez, é desejado para assumir o comando de um novo telejornal. Eu acho assim, Vaz, isso aqui poderia ser interessante se o SBT fizesse a seguinte manobra. Pega o Tramontina, que é uma figura bastante conhecida em São Paulo, e coloca ele ali no projeto no meio-dia. Eu acho que a chance de dar certo é muito grande, porque ele é um excelente profissional. Claro que no Brasil todo ele talvez não seja tão conhecido. Eu conheço, mas talvez no Brasil todo ele não seja conhecido, porque ele é um grande apresentador de São Paulo. Ele fazia os jornais locais de São Paulo, Marcelo, e também fazia o Antena Paulista, que é um programa regional que passa naquela faixa de 6,50 ali na Globo. E eu penso o seguinte, eu acho que o Tramontina poderia funcionar ali na faixa do meio-dia, porque ele já é uma figura conhecida do público de São Paulo. É, né? Como o público já tem um carinho por ele, né? É, poderia dar uma audiência maior. Mas ao mesmo tempo, gente, eu acho que o Tramontina poderia também vir em outros horários, sabe, gente? Eu acho que o Tramontina talvez não tá na hora, ou o Tramontina talvez ali num novo relançamento do Primeiro Impacto, ou então ali com o jornal ali, oito e pouca da manhã, sabe? Uma releitura do SBT Manhã, notícias da manhã, poderia ser interessante. Tipo uma pegada Fala Brasil, uma pegada... É... Uma pegada... Como não daquele outro? Bom dia, bom dia Brasil, né? Poderia funcionar, bora Brasil. Eu acho que o SBT deixaria o Primeiro Impacto, Vats, ou somente pra São Paulo, né? Das seis às oito. Aí as afiliadas ficariam com essa faixa aí. Ou então das seis às oito e meia. Seria interessante, gente. O que vocês pensam? O que vocês acham? Muito obrigado pela sua companhia, tá, gente? Me conta aí o que você acha da possível contratação dos dois, que eu quero saber, tá? Se é hora de alguém bater maquita, gente? Eu, hein? Que hora é? Nove e quatorze. Estão batendo maquita. Enfim. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixem seu gostei no vídeo, comenta, compartilha, e dá uma passadinha no meu Instagram, Fã do Bom Dia Oficial. Eu tô sempre lá pra atualizar vocês sobre tudo, tá? E é muito importante ter a sua companhia lá. Fã do Bom Dia Oficial, ok? Beijos. Daqui a pouco eu tô de volta. Tchau, tchau.